O que é uma apresentação errada? Alguns cachorros, alguns cães, são mais tolerantes do que outros. Então, quando a gente pega um cachorro que é mais tolerante, é mais fácil a gente apresentar. Agora, quando a gente pega um cachorro que não tem uma tolerância ok, ou que não é tão tolerante, ou que não vem sendo tolerante quanto ele deveria ser, então, existe um processo e uma aproximação que deve ser feita diferente. Diferente. E esse é muito importante. Por que diferente? Às vezes, as pessoas ficam muito, muito, as pessoas acham, hoje a gente vive num mundo muito imediato. Tem que ser pra ontem. Eu acho que tem que estar resolvido pra ontem, tem que ser pra ontem, tem que ser pra ontem, tem que ser pra ontem. E dentro do Manual do Cão Ideal, por isso que eu falo que eu tenho os melhores alunos. Os meus alunos, os alunos do Manual do Cão Ideal, quando eles entram pro Manual do Cão Ideal, eles entram prontos pra, pelo menos, durante um ano, eles trabalharem aqueles comportamentos e melhorarem. Tipo, não existe, gente, não existe pastel, né? Dois minutos, tá frito, comendo no adestramento. São passos, são estratégias, são passos que a gente vai seguindo e que a gente vai evoluindo com o nosso cachorro. Por isso que eu falo, eu tenho os melhores alunos do mundo. Porque o cara que entra no Manual do Cão Ideal, o cara que tá numa live dessa, e aí vê eu falando, que às vezes pode demorar até um ano pra resolver um processo de socialização, o cara fala, não vou fazer. Agora, um cara que tá pronto, que tá disposto, que tá afim, que realmente gosta do cachorro, que, cara, dá vida pra aquele cachorro, que se aquele cachorro morreu, o cara pula na frente pra morrer junto, ou morre primeiro, ele fala, cara, um ano, meu cachorro vai viver mais 15. O que que é um ano pra um cachorro que vai viver mais 15, 16 ou 10? Ainda mais se for um filhote. Se for um filhote, o cara fala, meu, tô dentro. Vou cair pra dentro. Esse cara vai me ajudar. E aí a gente resolve outras coisas, não só sobre socialização, tá? Então essa apresentação errada, ela é muito mal feita. Por quê? A pessoa faz tudo de uma vez, de uma vez só, enfia o cachorro, às vezes, num parcão, vai num parcão, olha que cagada, uma das causas de problema de socialização. Preciso socializar meu cachorro. Aí pega lá a coleira do cachorro, tudo errado, sai, o cachorro sai puxando, latindo, chega lá no parcão, né? Porque o barra, tem que levar o cachorro no parcão. O pessoal acha que em gasto de energia tem que ser ele no parcão. Aí leva o cachorro no parcão, chega no parcão, solta o cachorro, aquele cachorro fica correndo igual um bobão, e os outros cachorros correndo atrás dele. E a pessoa no celular. achando que tá fazendo legal pro cachorro dela. Não! Primeiro, socializar não é isso. Segundo, você tá levando seu cachorro pra um ambiente onde você não conhece os outros cães, você não sabe o que pode acontecer. Terceiro, você pode causar um reforço errado.